Oooooooool! Denis Marques, segunda vez que pegou na bola! Tirou de magrão! Bateu na esquerda, ela bateu na trave e morreu lá dentro! E balança a rede, Martinelli! Bate, bate, coração de color! Uma tabelinha moda antiga! Denis, caça com estilo, tocou! Se apresentou o Denis Marques, mandou o chinelo! A bola bateu na trave, rodou e foi pro fundo do barbante! Denis Marques!